Nós somos pessoas, nós seres humanos, gostamos de controlar as coisas. Ah não, eu não gosto. Todo ser humano gosta. Para nós, certeza é um valor importante. E quando nós vivemos na incerteza, momento que estamos passando agora, nós nos sentimos tensos, apreensivos, preocupados. Isso é normal. Então o que você está sentindo é normal. O que eu estou sentindo, o que nós estamos sentindo é normal. Agora isso pode se agravar ou podemos passar de uma forma mais amena. Como que isso pode se agravar? Por exemplo, quando você, quando eu, quando nós, queremos controlar o que a gente não tem controle. O que você tem controle? Você tem controle sobre o que você faz no seu dia, você tem controle do que você vai assistir, o que você vai deixar de assistir, você tem controle do que você vai mandar para as pessoas e o que você não vai mandar para as pessoas, você tem controle sobre o que você pensa, você tem controle sobre a forma que você fala e o que você fala, você tem controle sobre o que você vai fazer no seu dia. Então eu vou fazer atividade física dentro da minha casa. Dima, eu moro no apartamento. Amor, afasta ali o sofá, abdominal, polichinelo, qualquer coisa. Pula corda, eu não tenho corda, pula. Bota uma playlist que você gosta e dança por 30 minutos. Além do que liberar serotonina, endorfina e dopamina, não só porque você está ouvindo uma música que te dá prazer, mas porque movimentar as nossas articulações, qualquer articulação, pulso, cotovelo, pescoço, coluna, ombro, qualquer articulação que você tenha no seu corpo, faz com que você libere esses neurotransmissores do bem. Faça isso. Você tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o que você vai fazer com a sua família. Ai, mas não tem nada para fazer? Vai brincar de stop. Vai montar um quebra-cabeça. Vai fazer uma leitura. Gente, é o seguinte, vamos pegar esse livro aqui e cada um lê um trecho, vamos ler todo mundo juntos? Vai ler. E quando você controla o que você tem controle, maravilha, isso é uau, você está no caminho certo. Agora, o problema é quando nós queremos controlar aquilo que a gente não tem controle. Nós estamos numa situação de incerteza. Nós estamos numa situação onde nós não temos controle. Nós não temos controle de quanto tempo vai durar. Você pode ajudar muito ficando na sua casa. Muito ficando na sua casa. Mas nós não temos controle sobre a economia, sobre o que vai acontecer. Nós não temos controle sobre... Não queira controlar o que você não tem controle. Isso só vai te dar mais angústia. Agora, se o seu objetivo for eu quero ficar angustiado, ansioso, eu quero ficar tenso, estressado, louco, em pânico, busque controlar o que você não tem controle. Ouviu o que eu disse? Se você quiser entrar em pânico, em desespero, busque controlar o que você não tem controle. Agora, Gi, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E eu sei que não é isso que você quer, porque você está aqui comigo agora. Você está aqui comigo agora. Então, família UAU, controle o que você tem controle. O que você não tem controle, você deixa de lado. Outro curso que a gente tem online, que eu comentei, inclusive, hoje aqui já com você, chama Minha Melhor Versão. O que esse curso online trabalha? Ele trabalha a psicologia aplicada à sua vida num passo a passo de desenvolvimento pessoal. Você, as suas emoções, a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus pensamentos para você parar de se sabotar, a sua comunicação intrapessoal, você com você mesmo, mas a sua comunicação interpessoal, você com o outro. Inclusive, eu comentei aqui sobre o teste para você ver o seu tipo de comunicação, como é que está hoje, sobre o passo a passo para você ter uma comunicação assertiva. Eu comentei, inclusive, com você sobre uma palestra que tem de bônus dentro do Minha Melhor Versão, que são os quatro cavaleiros do apocalipse, comportamentos que matam o relacionamento, comportamento que afastam as pessoas, comportamentos que geram ansiedade, que aumentam a depressão. O Minha Melhor Versão é para desenvolvimento pessoal. A última vez que eu abri a Turma de Minha Melhor Versão foi em dezembro ou novembro? Janeiro desse ano? É dezembro. Ah, final de dezembro de 2019. E eu não abri mais outra turma. E eu vou ser muito honesta com você. Eu não ia abrir outra turma. O plano para abrir uma nova turma seria junho, julho. Mas eu recebi muitos pedidos de ajuda. E dentro do Minha Melhor Versão você tem esse programa de desenvolvimento pessoal. Gi, quanto custa esse programa de desenvolvimento pessoal? Quanto custa o Minha Melhor Versão? Ele custa R$ 997,00 à vista. Ou 12 vezes. O valor normal do Minha Melhor Versão é R$ 997,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 99,70. Mas eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão. Eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão pagando R$ 997,00. Que é o valor dele. E é um valor justo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento de contenção de gastos. Porque eu sei que nós estamos num momento de ajuste das nossas economias. Eu sei. Por isso, o Minha Melhor Versão ele hoje está por 12 vezes de R$ 38,68. De R$ 997,00 por 12 vezes de R$ 38,68. Ou, se você fala, ah, Gi, eu prefiro pagar à vista do que pagar parcelado, você pode pagar à vista por R$ 397,00, que daí tem um desconto para pagamento à vista. Gi, por que você está fazendo isso? Porque dentro do Minha Melhor Versão tem um passo a passo para você se desenvolver. No YouTube tem muito conteúdo gratuito? Tem, mas é solto. Não tem uma ordem. Não tem o passo a passo ali. O jeito certo. Cada aula no Minha Melhor Versão termina com você fazendo um plano de ação. Você tem material de apoio para você fazer o download. Agora, conteúdo organizado num passo a passo, você tem dentro do curso. E por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, nós decidimos, um, abrir as matrículas que nós não íamos abrir. Dois, nós decidimos despencata com quantos por cento de desconto, Júnior? 60% de desconto. 60% de desconto. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento muito delicado. Porque nós estamos num momento muito delicado. Eu sei disso. Agora, você pode usar esse tempo para se desenvolver. Pode falar, Júlio, tá? O link está aqui nos comentários. Se você estiver assistindo no replay, está na descrição e no primeiro comentário também fixado. E você que está no AllCast tem o link aí para você na descrição do post. E, Gi, uma coisa que você não falou, eu coloquei disponível uma comunidade no Telegram. É um bônus. É uma comunidade do Telegram. Um canal? Um canal. É uma comunidade, um canal. Combinado? A gente sempre... Então é assim, ó. 600 reais de desconto para você poder se desenvolver. 38 reais e 68 centavos por mês. Quanto custa o Netflix? 45, familiar, acho. 55. São escolhas que a gente faz. Tá bom? E para a gente fazer uma maratona saudável emocionalmente, nós precisamos das pessoas. E eu preciso de você para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. compartilhe. Família UAU. Estamos passando juntos por isso e vamos superar isso juntos. Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau.